Oi pessoal, estamos de volta com mais notícias sinistras do mundo do futebol. Hoje vamos falar sobre o Mauro César que detonou Palmeiras após a derrota para o Água Santa. Mas antes deixa seu like e inscreva no canal. E vamos para o conteúdo galerinha. Mauro César Pereira, o jornalista, aumentou a sua crítica ao Palmeiras depois que a equipe sofreu uma derrota contra o Água Santa no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Apesar de reconhecer o mérito da equipe adversária, que tem sido uma sensação no campeonato até o momento. O comentarista apontou que o time treinado por Abel Ferreira deixou o adversário jogar e teve sua parcela de contribuição para a derrota por 2 a 1. Confira o vídeo. É, acho que assim, claro que tem muitos méritos aí do Água Santa, né? Uma partida de um time bem treinado, um time organizado, mas um time evidentemente com recursos muito menores. O Palmeiras tem muita responsabilidade. Se o time mais forte faz uma partida, uma atuação dentro daquilo que se espera, aquilo que pode e deve apresentar, as chances do time mais fraco ficam muito menores. E hoje, essa vitória da Alga Santa, ela não reflete assim, não foi fortuita. Ah, o time jogou fechado, achou um contra-ataque, a bola parada, fez um gol? Não, não. Fiz dois gols, como o Bruno estava dizendo. Primeiro gol surge de um escanteio e antes do escanteio, uma chance clara desperdiçada por uma bola que não foi passada. E no segundo tempo, outras chances claras. Bola na trave, defesa do goleiro, chute cara a cara. Ou seja, finalizações dentro da área, em ótimas condições para marcar. O time produziu, ele gerou. E isso evidentemente porque o Palmeiras tem sido um time muito mais vulnerável. Um time que, como eu disse há pouco, permite muito mais finalizações dos seus adversários do que permitia, em média, no Brasileiro do ano passado, onde jogava contra times mais fortes do que os do Campeonato Estadual, do Campeonato Paulista. Então, acho que entra um pouquinho de cada um. Mas tem um peso grande aí do Palmeiras, sim, sem dúvida alguma. A atuação do Palmeiras foi ridícula. Ridícula. Existe um certo pudor de falar essas coisas, né? A atuação do Palmeiras foi um papelão. A atuação ridícula. Ridícula. Péssima. Pífia. Só se elogia o Palmeiras, ultimamente. Ganja um a zero do Ituano com um gol discutível. Não, mas com a solidez do Palmeiras e tal. Ganja um a zero do São Bernardo, uma boa equipe. Tu vai ser o São Bernardo. Não, o Palmeiras não perde, só vence. Gente, o Palmeiras vem há algum tempo já flertando com isso. Vitórias apertadas contra adversários muito inferiores e hoje perdeu merecidamente. Isso tem que ser dito. O que vocês acharam? Concorda com o Mauro César? O Água Santa mereceu ganhar? Deixe a sua opinião nos comentários. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal!